Com esse gol de Léo Santos de cabeça, o Corinthians venceu o Santos Laguna do México e garantiu vaga nas semifinais do Mundial de Clube Sub-17. Corinthians e Barcelona, às 4 da tarde, também no Sport TV 2. Semana inteira para treinar. O próximo compromisso é o clássico contra o Palmeiras. Tempo para arrumar o quebra-cabeça de Tite e o jeito foi tentar arrumar uma solução para o desfalcado ataque. Emerson Sheik ainda está com o grupo treinando, mas com o contrato até o final de julho, perdeu espaço. No máximo, fica no banco de reservas no domingo. E o Wagner Love? Wagner Love não teve pré-temporada e está no nível físico abaixo dos demais. Além deles, Malcom está na seleção brasileira Sub-20 e o Luciano está machucado. E nesse Corinthians com poucas opções ofensivas, até quem andava meio esquecido vira titular no clássico. Saiu Romero, camisão número 11, jovem de 22 anos, que veio do Serro Portenho. Mais uma vez ele vai ter a responsabilidade de... Romero até começou bem. O Paraguaio mostrou raça. E aos poucos a gente vai tentando dar oportunidade para todo mundo. Incomodou os adversários. Ele é um jogador de facão. É facão toda hora. E fez gol. Saiu de campo aplaudido. Jogou para ganhar esses aplausos, né, Casagrande? Jogou, jogou. Jogou para ganhar esses aplausos, sim. O bom momento durou pouco. No Brasileirão do ano passado, o Romero não repetiu as boas atuações e perdeu espaço. Pois é, agora é a solução. O Romero já resolveu uma vez na vitória contra o Cruzeiro neste ano. E no domingo, contra o rival Palmeiras, vai ter a chance de mostrar que o Corinthians já tem no próprio elenco o substituto. O Romero já resolveu uma vez na vitória contra o Cruzeiro neste ano.